Fala galera, eu sou o Todd e estou de volta depois de alguns dias de férias Todo mundo merece alguns dias pra descansar, né? É claro! Logo eu cheguei, já comecei a martelar as notícias aí E separei tudo de bom do Mercado da Bola que aconteceu no final de semana E também hoje, obviamente, né? Então tá 100% atualizado, Mercado da Bola lotado de notícia boa Então solta a vinheta! Então vocês já estão ligados, né? Nada mudou, chega lá estourando, detonando e esmurrando o teu botão do like Pra ajudar bastante aqui na divulgação do canal e ajudar aqui o canal do Todd, né molecada? Porque vocês sabem que o YouTube não tá ajudando, tá desmonetizando todos os vídeos do Mercado da Bola Já faz um bom tempo, tá tenso, mas mesmo assim, YouTube é um bug só, né? YouTube buga faz muito tempo e sabe se lá, se algum dia eles vão arrumar essas coisas Mas o que importa é que vocês continuam apanhando os vídeos aqui no canal Sempre aí deixando o like e se inscrevendo Batemos os 300k logo antes de eu viajar E muito obrigado a todo mundo, tá? Continua compartilhando pra quem sabe nesse ano a gente chegar aí no meio milhão de inscritos, beleza? Sem mais enrolações, rapaziada! Bora logo pra esse Mercado da Bola Porque ele tá, ó, bom demais! Vocês já sabem, já estão ligados e cansados de saber que todas as negociações aí concretizadas Estão na descrição do vídeo e eu vou começar falando delas O Atlético Paranaense anunciou a chegada do atacante Marco Rubem de 32 anos O jogador veio do Rosário Central por empréstimo até o final de 2019 E depois o Furacão tem uma opção de compra avaliada em 1.9 milhões de dólares No novo clube ele ganhou a camisa de número 9 O Furacão também aproveitou hoje para anunciar a contratação de Leo Cittadini, ex-Santos O jogador assinou um contrato até dezembro de 2021 com o Atlético O Internacional de Porto Alegre trouxe o atacante Santiago Trelles de 28 anos Que estava no São Paulo por empréstimo de uma temporada Para isso o time gaúcho gastou 1 milhão e meio de reais E ainda terá opção de compra no final do período Outro jogador anunciado pelo Colorado foi o meia Matheus Galdezani O jogador de 26 anos vem do Curitiba por empréstimo até o final de 2019 Mas hoje no seu terceiro dia treinando com o Colorado Já sofreu uma lesão e agora passará por alguns exames O Santos anunciou seu primeiro reforço para 2019 E ele é o meio atacante de 21 anos E é a Ferson Soteudo O jogador veio do Achipato por 3 milhões de euros O Fortaleza anunciou hoje de tarde a chegada do atacante Santiago Romero Que veio do Nacional do Uruguai O jogador chega sem custos Pois já tinha terminado seu contrato com o clube uruguaio O Coritiba anunciou o meia revelado pelo Corinthians Giovani Lembrando que ele teve um excelente ano em 2018 jogando pelo Goiás Marcando 7 gols e dando 19 assistências Outro que o clube esmeraldino também anunciou Foi a chegada do lateral direito Sávio, ex-Ponte Preta O Flamengo apresentou agora de tarde o meio campista Rascaeta O jogador veio do Cruzeiro e custou 13 milhões de euros No rubro negro ele assinou por 5 temporadas E foi a contratação mais cara da história do Brasil O Yokohama Marinos do Japão oficializou a chegada do atacante Edgar Júnior do Bahia O jogador ficará no time japonês por empréstimo até o final do ano E ainda terá a opção de compra do time japonês no final do período E o Atlético Mineiro confirmou a contratação do meia Vinícius Ex-jogador do Bahia O jogador assinou o contrato com o Galo até 2020 E o Galo também anunciou hoje no final da tarde A contratação do atacante Maicon Bolt Que estava no Antaliaspor da Turquia O jogador rescindiu o contrato com o clube turco E chegou sem custos ao Atlético Mineiro O Rosário Central anunciou o substituto de Soteudo E ele é o argentino Alione do Palmeiras O jogador se transferiu por empréstimo de uma temporada O Mônaco anunciou a chegada de William Vanquier Que estava no Antaliaspor da Turquia O meio-campista de 30 anos vem por empréstimo até o final da temporada O time do Principado também anunciou o jovem lateral esquerdo Baloturre Do Lille O jogador veio por 11 milhões de euros O Borussia Dortmund anunciou a chegada do zagueiro de 19 anos Leonardo Balerdi O jogador veio do Boca Juniors por 15 milhões de euros E no clube alemão ele assinou um contrato até 2023 O Colônia que está disputando a segunda divisão do campeonato alemão Anunciou a chegada do meio de 25 anos Johan Gais O jogador veio do Schalke 04 por empréstimo de 6 meses O Sevilla comprou o atacante Munir do Barcelona E ele custou apenas 1 milhão de euros Agora o jogador tem uma multa rescisória com o Sevilla Avaliada em 90 milhões de euros Agora que eu já falei de quem chegou Bora falar um pouquinho dos rumores E quem pode estar chegando E vou começar falando, obviamente, aqui do Brasil De acordo com o Globesport.com O Bahia acertou o seu próximo reforço E ele é o lateral esquerdo Moisés do Corinthians O jogador passou o ano passado emprestado para o Botafogo E quase acertou aí a sua permanência no fogão O jogador de 23 anos já está em Salvador para realizar exames médicos E assinar contrato com o Bahia O valor do negócio gira em torno de 2 milhões de reais Por 30% dos direitos econômicos do jogador O Botafogo tenta repatriar o zagueiro André Bahia Que atuou no Clube Carioca em 2013 e também em 2014 As conversas já começaram E a proposta para o jogador é de um ano de contrato Lembrando que ele já está com 36 anos E está sem clube desde que deixou o Chonão Belmari do Japão O fogão ainda tenta aproveitar a oportunidade Para sanar uma dívida que tem com o jogador O Sport deve anunciar nesta semana a contratação do atacante Luan Que jogou no América Mineiro em 2018 O jogador já tem tudo acertado com o time de Recife E deve chegar agora no começo da semana Para realizar exames médicos e também assinar contrato Vou falar do Santos e torcida Santista Se prepara aí porque é um mini pacotão de reforços A equipe da Vila Belmiro negocia com o atacante Marlos Moreno Do Manchester City Para ter por empréstimo até o final de 2019 Lembrando que em 2018 ele atuou pelo Flamengo E o time do Manchester City já disse que não vai utilizar o jogador E que sim dá preferência que ele continue aqui no Brasil Além de Santos Algumas outras equipes continuam ensondando a situação do jogador O Santos também tenta aí manter o atacante Rodrigo Goés Até o final do ano Lembrando que ele foi vendido para o Real Madrid E deve se apresentar ao Clube Merengue em junho Mas o presidente do Santos, José Carlos Pérez Já disse que fez um pedido ao Florentino Pérez Para deixar Rodrigo até o final do ano E agora aguarda a resposta do time Merengue Outro que o Santos também negocia É o lateral esquerdo Adriano Que está no Besiktas da Turquia O jogador de 34 anos tem contrato por mais 6 meses E já pode ser no pré-contrato As conversas para o retorno ao Brasil Já começaram E devem ter um final feliz para o Santos E por último Quem a equipe da Vila Belmiro está muito perto de anunciar É o goleiro Everson do Ceará A equipe do Vozão já aceitou receber a multa recisória De 6 milhões de reais Parcelada em duas vezes O problema é que o Ceará pede Jean Mota Por empréstimo envolvido no negócio E agora deverá ocorrer mais uma reunião Para selar aí a chegada do jogador A equipe da Vila Belmiro O Cruzeiro está muito perto de fechar contrato Com o Meia Rodriguinho, ex-Corinthians E que atualmente está no Pyramids do Egito O Meia e o time brasileiro já tem tudo acertado E hoje foi noticiado pelo Globosport.com Que a Raposa já avançou bastante nas conversas pelo jogador O Meia vem para substituir a Rascaeta Que foi vendido para o Flamengo O negócio entre Cruzeiro e Pyramids Deve girar em torno de 8 milhões de dólares O meio-campista Marquinhos Gabriel Conseguiu a sua liberação do empréstimo Com o Al Nasser do Emirados Árabes O jogador pertence ao Corinthians Mas não será utilizado pelo timão De acordo com o Globosport.com O Clube Paulista já está em negociação avançada Pela venda do jogador ao Atlético Paranaense O timão irá vendê-lo em definitivo Mas manterá 50% dos direitos econômicos do atleta O Grêmio e Fluminense também estavam interessados Mas aí acabou esfriando um pouco o interesse Primeiro porque o Fluminense não irá disputar a Libertadores E depois porque o técnico Renato Gaúcho do Grêmio Disse que iria avaliar a necessidade da contratação do jogador E Ricardo Goulart deve ser anunciado amanhã como o mais novo reforço do Palmeiras O jogador já é um desejo aí do técnico Felipão E a equipe do Palmeiras já estava negociando fazia algumas semanas com o Guangzhou Evergrande E agora sim o time chinês acertou em emprestar o jogador por uma temporada ao Verdão O jogador chegará ao Palmeiras até o final de 2019 por empréstimo E fixará aí uma opção de compra em 15 milhões de euros no final do ano O que daria 63 milhões de reais O jogador chegando ao Palmeiras para ter o maior salário do elenco Ganhando 3 milhões de reais Ele receberá 1 milhão do Palmeiras e 2 milhões pagos pelo Guangzhou Evergrande O que vocês acharam aí do pacotão do Santos? O Santos atrás de um monte de reforço Por enquanto contratou aí só o Soteldo O Ricardo Goulart acertando com o Palmeiras Comente aí das negociações brasileiras, hein rapaziada? E ainda tem mais, hein? Bora agora falar um pouquinho lá do mercado na Europa Davi Luiz está nos seus últimos 6 meses de contrato com o Chelsea E pode seguir o caminho de Sesc Fábregas E acertar aí a sua ida para o Mônaco De acordo com o All Sport, o time do Principado pretende fazer uma oferta ao jogador Que também é alvo de Benfica e Palmeiras O futuro de Álvaro Morata realmente não deve ser no Chelsea O jogador é alvo de Bar de Munique, Barcelona, Sevilha e Atlético de Madrid No Barcelona e Bar de Munique com certeza ele seria um reserva de luxo Para Luiz Soares e também Lewandowski Já no Sevilha e Atlético de Madrid O jogador poderia ter mais chances Atuando ao lado de Griezmann ou então atuando ao lado de André Silva De acordo com o jornal Marca, o Sevilha está esbarrando aí no valor Que o Chelsea está pedindo para negociar o jogador Já o Atlético de Madrid pretende aí fazer uma oferta oficial Para contratar alvo no Morata O jornal espanhol também aproveitou aí para divulgar Que o atacante espanhol aceita baixar o seu salário Para acertar a sua ida para o clube colchoneiro E a Juventus segue interessada no meia-isco do Real Madrid O clube prepara uma operação para contratar o espanhol Agora no mês de janeiro De acordo com o Tuto Sport, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez Diz que aceita vender isco Mas aí quer envolver Paulo de bala no negócio A velha senhora está disposta a vender de bala Mas quer arrecadar aí com o jogador Entre 100 a 150 milhões de euros E confirmou que se o Real quiser fazer negócio E fazer a troca aí por isco Terá de mandar o jogador espanhol E mais um valor em dinheiro pelo meio-campista argentino Além de Real Madrid Paris Saint-Germain, Manchester City e Bar de Munique Estão de olho em Paulo de bala E mais um capítulo da novela de Adrian Rabiot no Barcelona O jogador já tem tudo certo com o clube catalão Inclusive já está afastado do Paris Saint-Germain E ele pode se dar um contrato de graça com o Barcelona Já tem tudo acertado E na equipe catalã ele ganharia 10 milhões de euros por ano Mas foi divulgado pelo jornal Paris United Que caso o Barcelona queira contratar o jogador agora em janeiro Terá de pagar 15 milhões de euros Lembrando que Rabiot ainda não assinou nenhum contrato com o time catalão E o agente do jogador continua fazendo um leilão por ele E está negociando com outras quatro equipes O que está causando aí uma certa tensão No negócio com o Barcelona E Alexandre Pato pode estar mais perto do seu retorno ao Milan O time do jogador lá no Japão passou aí por um mau período E foram presos 16 dirigentes E mais o presidente do clube chinês Aliás, o clube não chama mais Tianjin Quanjian E sim Tianjin Tianhai E agora o time busca novos investidores E pode negociar Alexandre Pato Que tem um dos mais altos salários do clube Alguns clubes aqui do Brasil Principalmente o São Paulo Estão de olho no negócio E também lá na Europa Como eu falei para vocês O Milan quer repatriar Alexandre Pato Bom rapaziada Essa daqui foi mais uma edição do Mercado da Bola Delicioso Sei que vocês gostam muito Eu também curto muito o Mercado da Bola Cara, quem gosta de futebol Quer sempre estar por dentro aí das transferências Negociações e rumores Então quero que vocês aí comentem sobre tudo aqui nos comentários, beleza? Porque a família Todd sempre apoia bastante Comenta bastante Compartilha E sempre deixa o like, beleza? Deixa aí o que você acha da troca do Isco com o Paulo de Bala Quanto que o Real Madrid teria que voltar em grana aí? Porque com certeza o Paulo de Bala vale mais que o Isco O que vocês acham? Tem que pagar quanto? Será que o Florentino Pérez quer pagar mais? Ou quer tentar ir dar de bonzão e trocar pau a pau, hein? O que será que o Florentino Pérez vai aprontar no Real Madrid? Porque todo mundo sabe que ele está guardando a grana, né? Vendeu o Cristiano Ronaldo Está guardando a grana no bolso e não está liberando não Mas deixa aí nos comentários as suas opiniões Tamo junto Valeu Falou Tchau Tchau